Só que o pai não sei, eu vou te ver Uma menina, graça, graça, graça Não dá pra viver, me dá pra estar E a fé não tem, porque vou me ver E um beijo em cima, a fé não E eu vou te ver, me dá pra estar E a fé não tem, porque vou me ver Uma menina, graça, 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 graça E a fé não tem, porque vou me ver Uma menina, graça, 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 graça E a fé não tem, porque vou me ver Uma menina, graça, 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 graça E a fé não tem, porque vou me ver Uma menina, graça, 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 graça Uma menina, graça, 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 graça E a fé não tem, porque vou me ver Uma menina, graça, 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 graça E a fé não tem, porque vou me ver Um abraço de vida é mais que eu acho que eu comprei